Gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó Sorrisinho Sabe por que eu fiz esse começo aqui, dando um sorriso? Porque eu postei um negócio no TikTok E aí o cara comentou assim Nossa, primeira vez que eu vejo o Shou sorrindo Eu falei, caramba, eu nunca sorrio nos vídeos, cara Comenta aí, velho, na moral, eu queria saber isso E gente, eu entrei no jogo aqui E peguei o meu Daily Reward E olha que beleza, veio uma Buda, velho Eu vou falar pra vocês Se isso aqui fosse no Blox Fruit, amigo Eu ia ficar bem feliz, mas como que é aqui, velho? Como é no King Legacy, e a gente sabe que a Buda É praticamente uma fruta inútil Eu fiquei chateado, mas olha como é bonita Essa Buda, né? Caramba Bonita pra caramba, eu vou começar a sorrir nos vídeos, gente Porque eu achei que eu tava Sendo meio mal-humorado, mas beleza Ah, e pra provar que veio a Buda Aqui, no Daily Reward Aqui a print que não me deixa mentir, gente Você ganhou a Buda Logo quando eu entrei no jogo, que beleza, né? E esse aqui sou eu, de Electric Law No último vídeo de King Legacy Que eu me matei, cara Eu não gosto de falar me matei, né? Mas eu me esforcei demais pra pegar isso aqui, cara Foi muito difícil E por isso que eu vou deixar no card aí Pra vocês verem o vídeo da Electric Caso você não tenha visto Provavelmente a maioria de vocês viram Mas teve gente aí que chegou agora que não viu Ok, gente Depois dessa enrolação toda na intro Eu queria falar com vocês Sobre uma certa arma que tem nesse jogo Que, sinceramente, não tava sabendo muito da existência E que não parece ser tão difícil de pegar Quer dizer, é 1% de chance, né? Pra pegar Porém, a gente vai aqui Acabar com esse boss Até ele dropar essa faquinha E aí a gente vai usar essa faquinha bastante Até gastar ela, velho Vamos testar no Ceabiste Vamos ver se a gente testa no Hydra Vamos ver se a gente testa em qualquer boss aqui Num Kaido E etc, né? Então, vamos ativar o nosso Haki Eu não sei se a Dark vai ser a melhor fruta pra esse caso Eu tô aqui de Electri Eu não sei pra que eu mostrei uma foto Sendo que eu tô com ela na mão aqui, né? E, gente Comenta aí se vocês querem Que eu pegue esse Haki Mano, 0.03, cara Nossa, gente Pera aí, velho Vamos ver aqui a lojinha Ó, 3.000 Robux É 1.250 gemas Então, quer dizer A gente conseguiria dar 250 giros Com 3.349 Robux Você acha que pra pegar Esse daqui de 0.03 É suficiente? 250 giros? Eu acho que não, gente Mas a gente pode tentar Ali algum dia Se vocês quiserem Nossa Eu já não quero nem ver Eu acho que eu vou gastar Sei lá, uns 10.000 Robux No mínimo aí Pra conseguir, né? Ok, gente Agora a minha dúvida É qual que eu vou usar aqui Qual é a fruta que eu vou usar? Eu acho que eu vou de Ice, gente Eu acho que a Ice é legal Porque ela estuda o cara E outra coisa, né? A luta vai ser Gelo contra fogo Gente Eu realmente não sabia Da existência Dessa arma E eu acabei Sabendo por um amigo E aí eu fui ver o vídeo, né? E simplesmente A gente tem que ir aqui Pra Alabasta E derrotar O que seria o Ace, né? Derrotar ele Até Dropar Essa faquinha Uma faquinha De cortar pão, tá? Beleza Não é esse aqui É verdade Eu posso sair voando Aqui de Ice, né, gente? É esse aqui, gente Agora A gente vai começar A luta De derrotar esse cara Até ele dropar, gente E vamos ver Quantas vezes A gente vai precisar Derrotar ele Até dropar essa faquinha E aí depois A gente vai testar ela De todas as formas possíveis Pra ver se é boa mesmo, né? Vamos lá Ok, gente Agora vamos Pra essa luta aqui Que ele já me tirou Um dano danado aqui Deixa eu colocar Um item que presta Ok, vamos stunar ele De tudo que é jeito aqui Cara Essa Ice é muito boa, cara Sério E agora Vamos usar Electro também Cara, gostei Gostei da combinação aqui Tudo azulzinho, né, gente? E a Unimask Pra ficar sinistro E agora, mano Vai ser dureza, hein? Rapaz Vai ser dureza mesmo Ok Duas vezes Aí eu vou contar Quer dizer Vamos tentar contar Pelo menos Quantas vezes A gente vai precisar Derrotar ele aqui Cara, tá muito fácil De derrotar aqui Com a Electro Muito fácil Praticamente O boss Não tem nem chance É, eu já parei De contar, né? Nossa Deletado, mano Galera, tá difícil, hein? Outro tempo Vou ter que ficar aqui, velho Ah, não Morri Olha a vida Ah, meu Para com isso Caramba, gente Tá difícil, mano Se eu for pensar aqui Já foi umas 15 vezes Ai, gente Gente, gente Já foi umas 30 vezes aqui Sei lá 40 vezes Às vezes ele me derrota, né? Mas, basicamente Eu tô pegando ele aqui De Ice Tá dando muito certo Ice e Electro Aqui, bem tranquilo aqui Para derrotar Opa Essência of Fire Caramba Demorou para vir isso, viu? Para que serve isso aqui? Ah, isso aqui serve Para a gente usar O encantamento Na Hell Sword Depois a gente dá uma olhada Lá no NPC Que faz a forja, né? Ó, conseguiu Não sei quantos precisa, né? Falar para vocês Que demorou Para dropar isso aí, viu? Depois de uns 20 Que eu derrotei aqui 20, 30 Sei lá quanto Eu até perdi as contas Já estamos Há 20 minutos Derrotando esse boss E nessa velocidade aqui, gente Ó, vou mostrar para vocês Exatamente A velocidade Que eu tô derrotando Olha isso aqui, gente A velocidade Que a gente tá derrotando ele Olha isso, gente É nessa velocidade Que eu tô derrotando ele Sei lá, isso aí demora o quê? 15 segundos? Acho que demora mais Para ele spawnar de volta Ó, é assim que a gente tá fazendo Oxi, voou o bicho E nada de espadinha, amigo Gente, eu jurava Que ia ser mais fácil isso Mas tá bem complicado Outra essência of fire É bom que a gente já prepara Nossa, nosso farm Aqui, né? Pra tal da Hell Sword Gente Eu já estou a meia hora Derrotando esse cara, velho Meia hora Vocês não estão ligados Não é possível que isso aqui É em 1% não, velho Não é possível não Isso não existe, cara Gente 40 minutos Derrotando o boss E nada, cara Nada, nada Eu tô ficando Eu tô me perguntando Se existe mesmo Isso não é fake da internet Isso aí Se o administrador não tirou Eu tô me perguntando aqui, cara Porque não é possível, mano Não é possível Eu só posso estar muito azarado, gente E não aparece nada Aqui Nada, nada, nada Sério, gente Eu comecei esse vídeo todo feliz E agora eu tô ficando nervoso, cara Não tem nada que me faça sorrir nesse momento Sério, sério Meu Deus, cara Se for contar o quanto que eu derrotei aqui, gente Vai dar tipo Mais Sei lá 50 no mínimo Até mais Eu acho Sei lá Eu já perdi a noção Pior que eu tô com um combão brabo aqui Que eu tô derrotando ele rápido, cara E mesmo assim não tá dando em nada Tô com um combão on-shot aqui, gente Olha que legal, ó Ó Z O X O C O V Aí depois, ó Troco pra Electro Dou uns cliques Nossa O que que eu fiz aqui? Mas foi Não pode apertar o C, mano Esse C ele dá um dash Dashzão brabo Assim, gente, ó Z O X O C O V Aí dá uns cliquinhos aqui com a Com a tal da Electro E vai, ó É assim que eu derroto Mano, isso aqui é muito rápido, gente E mesmo assim eu não consigo dropar Eu fico até olhando pra ver se eu não tô moscando E deixando passar Mas ela fica entre as primeiras aqui, né Adventure e Pirate, eu acho Se eu não me engano o nome Nossa, eu ganhei outra Essence of Fire É a terceira Outra Essence of Fire, né Gente, pra vocês não dizer que eu tô mentindo Acabou de completar uma hora de gravação Eu derrotando E nada, mano Nada, nada, véi Não é possível, véi Não, não, não Não é possível A gente vai continuar aqui Mas eu já tô bem cansado, já Faz uma hora que eu tô gravando já Não, isso aí é vídeo Tem um monte de vídeo É que é porque eu acho que é 1% Aí é difícil mesmo Já matou quantas vezes? Ah, umas 100 vezes Mas é rápido de matar, entendeu O que você tá fazendo? Tá fechando a porta Mó calor aqui Valeu, Larissa Meu Deus, você me deu sorte, mano Meu Deus, cara Meu Deus, mano Meu Deus, gente Meu Deus, cara Cara, olha aqui Uma hora e oito Derrotando o boss repetidamente Sem parar, cara Meu Deus do céu, mano Eu não tô acreditando nisso, cara Meu Deus, mano Ufa Meu Deus, cara Nossa senhora, mano Caraca, véi Não tô nem acreditando Cara, eu não tô nem acreditando Ele virou a faquinha aqui É mesmo, ó Ele pega a faquinha, ó Aí ele dá uma viradola Olha lá, olha lá Olha lá que brisa Ah, não acredito nisso Ah, nem ferrando, véi Tá aí, ó A faquinha braba, gente Que isso, mano Ó, ó, ó Será que o clique dela é bom? Vamos ver aqui o clique Nossa, mó fraco o clique, mano Ah, não, não 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 acredito, não Ah, é Tô sem ponto em sword, gente Meu Deus, velho Deixa de ser burro, cara Beleza, galera Agora Eu vou recitar aqui Os meus stats E vou colocar ponto em espada E a gente vai testar Em duas situações aqui Em três, na verdade, né Uma Contra qualquer boss aqui O próprio boss aqui Que a gente tava derrotando Pera aí Vamos colocar aqui Bonitinho É o que eu uso geralmente, né, gente Deixo mil pontos aqui Pra deixar no estilo de luta lá Que cura E vai Vamos testar nesse aqui mesmo Nossa, eu tô sem vida Deixa eu resetar Ó, beleza, gente Vamos testar, ó O clique, vamos ver Ó, o clique é rápido, hein Nossa, o clique é bem rápido, gente Nossa, ele é mais Nossa, é mais rápido Que uma espada normal, né Olha aí, ó Olha aí, só no cliquezão Sai fora, véi Tá maluco Olha o tamanho do range Desse ataque Olha aí, gente Dá pra derrotar Só na facola, véi Na faquinha do CS Na carambite Mano, o legal é que ele vira a faca, mano Eu acho isso muito da hora Olha lá Vira Tipo uma carambite, véi Ah, vamos colocar o... Vamos colocar o... Nossa, véi Bungou a cabeça Vamos colocar aqui a coroa do Brook, gente Vamos ver agora o clique Quanto que vai dar 2.800 Nossa, gente É muito forte E agora o Z Tome Caramba, véi Nossa Nossa Que isso, véi É por isso que é difícil de pegar Olha esse ataque de barragem Que não acaba nunca Segura o Z aqui Olha isso, gente O ataque de barragem Mais longo Que eu já vi aqui, véi Mano, dá 27 27k, mano Que isso, véi Só que eu acho que compensa mais Dar os cliques aqui Tudo seguido, véi Que que é isso, gente Tá muito apelão isso aqui, mano Que que é isso, véi Ó, burn e slash Vamos ver Tome Ó, um fogão Cara, dá muito dano isso aqui, viu 19 mil, cara Nossa, mas também não precisa humilhar, né Gente, agora vamos ver no Cia Beast Vamos ver se tem diferença Eu sempre gosto, galera De testar em um bicho de corpo grande Na verdade Se for um bicho de corpo grande Acho que dá pra testar Também no No Sengoku, né, gente Ah, vamos lá aqui também Vamos pegar a Dark Porque eu também quero derrotar o Cia A gente vai testar em tudo aqui Ah, e fala nisso, gente Eu quero ver Olha aí, gente Nossa, mano Só falta um negócio desse aqui Nossa, a gente já pode aproveitar também pra craftar aqui, né Olha aí, gente É só pegar mais um lá Pera aí, gente Vamos lá Gente, eu tô sendo desplicente com as espadas, né, gente Eu tenho que craftar as minhas espadas, mano Tem que craftar a Muramasa Tem que craftar a Triplicatana Dá pra fazer um vídeo só Craftando tudo, né Será que é esse cara aqui que dropa? Vamos só na faquinha, mano Não quero nem saber Ó, o Burning Brabo Olha aí, gente O cara não consegue nem chegar perto, véi É realmente muito apelão essa faquinha, véi É dele que dropa, mano Caramba, só tem boss nesse lugar, véi E eu sem o Haki ligado ainda Aí, dropou, gente Dropou Beleza, mano Vamos masterizar agora a nossa faquinha, né, mano Tava viajando, cara Ó, nem me atentei a isso E vamos ver se dá pra masterizar a Real Sword também, hein Olha aí Dá pra craftar, gente Que beleza, mano A gente tem muito material aqui, ó E, nossa, as Faria e Sense, né, gente As três Faria e Sense Valeu a pena ficar só uma hora farmando, hein Porque a gente agora vai ter 10% a mais de dano na Facosa, velho E vamos ver a Real Sword também Quanto que a gente precisa Nossa, precisava de dois, hein Ai, ainda tem esses três Samurais Não dá pra fazer depois, gente Nossa, dá 15% de dano Beleza, gente Agora a gente vai testar realmente o dano bem mais forte, né Ó, vamos ver aqui, ó O Z Olha aí, gente Que beleza, hein Olha o dano, véi Vai tirar só um ataque, gente Já tirou praticamente metade da vida O que que é isso? Tome Fogão, fogão Maravilha, gente Ó, Burn Slash Vamos ver, ó Olha aí Olha o Burning, gente Olha isso, gente 21k, mano Cê tá é maluco, cara Agora, mano Vamos spawnar um Cia Beast Inclusive, eu vou pegar aqui A minha Dark, né, gente Minha Dark Minha fruta preferida agora pra Cia Dá pra derrotar aqui tranquilamente o Cia, viu Ah, inclusive Deixa eu pegar o estilo de luta que cura, né Porque essa Electra é boa Mas nem se compara com o Kikura, né Falar com o brabo aqui Ciborgue Tá, cara Ué Não preciso comprar mais Mó diálogo, véi Nem preciso mais comprar esse negócio Ok, gente Estamos chegando Eu tenho medo só de morrer muito rápido pra esse boss, né, véi Pra esse Cia, né Nem chama de boss Será que faz diferença aqui o Burn? Eu tô achando que esse Burn aqui dá dano, hein Nossa, mãe Atacou muito rápido Que isso Ó, vamos ver o Burn É, gente Não faz muita diferença, não É, vamos ver as facadinhas Cara, dá muito dano, né, gente Isso é um fato, cara Olha aí, ó 50 mil de dano aí, fácil, viu Fácil, fácil E agora, ó A gente mete a nossa Dark aqui, ó Ó o tanto de dano que já foi, hein, gente Ó o tanto de dano que já foi aí, hein Agora a gente pode correr um pouco É ruim que sozinho fica difícil de derrotar, né, gente Bem complicado Ai, 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 ai Calma, calma Calma que a gente vai resolver esse assunto Ó, já deu pra tirar 500 mil dele aqui Não sei se vou derrotar ele não, cara Vai ser muito difícil Sozinho é muito ruim Nossa, eu vou é morrer na água Morri na água Meu Deus Gente, parece que não faz muita diferença no C aqui Mas só pelo fato de a gente ter craftado aqui Eu já fiquei bem feliz, cara Sério, velho Com ter conseguido craftar Né, ter conseguido as essências necessárias Olha aí, gente O dano agora, como ficou, ó Olha aí Quase 30k Só com um ataque E tem o burning aqui, ó Que dá Quanto? 21k fácil, né, gente Fácil demais Esse 21k aí, mano Então, é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o likezão de vocês Se inscreve Ativa o sininho Tamo junto E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri